Música 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 Hoje você caprichou, hein Solange? Você gostou? Fatal Você está sexy Ah, vou até dar uma voltinha então, peraí Olha, isso, é desses, olha aí, ó Solange Oi O que que tem nessa água lá no Rio de Janeiro Que, ó, sempre te deixa muito bem Isso, né, que que é Eu me enrolei Você se enrolou? Me enrolei Peraí, nunca não Quem é de televisão, é de televisão Não diga não, gente, é assim mesmo Eu sou uma pessoa que apesar de ter trabalhado poucos anos Que as pessoas acham que foi muito na noite Eu trabalhei, na verdade, com o Sargentelli por três anos só da minha vida Mas parece que você ficou uma eternidade com ele Acham que foi uma década, né Mas três anos que valeu, porque aprendi muito Ele me ensinou muito, 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 muito Então, assim, eu não sou noturna Eu sou passarinho, não sou coruja Vou me arrumar pra ir pra pista Não é essa Banhinho, bebidãozinho, camisalinha, caminha Você é caseira? Dez e pouco, às horas da noite, eu já tô nos braços de novo Inclusive às sextas Olha Eu acordo naturalmente, se eu for dormir às três da manhã Cinco e quinze, cinco e vinte, o olho em baixo Você abre a live Seis e quarenta, dez para as sete E fala com seus ouvintes Toda amassada, do jeito que eu saio Porque as pessoas ficam falando Nossa, você não se arruma Tem uma ou outra, não é todo mundo Você não se arruma pra fazer a oração Oi? Precisa? Eu tenho que fazer a oração do jeito que eu levantei Pra agradecer pro cara que eu abri o olho Bom dia, senhor Bom dia, dia Bom dia, mundo Bom dia, natureza Bom dia, vida Senhor, meu Deus Muito obrigada por mais essa oportunidade, pai Por mais essa chance De ter A solução bem próxima de mim Eu sempre olhei, sempre Aí Aí no outro dia eu fui de novo Gostei de novo Minha mãe, eu também vou Vim mostrar pro povo Aí fui mostrar pro povo Pronto, choveu um bocado de gente Faz amanhã Aí eu não fiz dois, três dias As pessoas nunca mais vão fazer Aí eu entendi Virou um hábito E aí eu passei Eu fazia todo dia Já fiz na rodoviária Já fiz no aeroporto Já fiz no avião Já fiz no avião Já fiz no hospital Já fiz Só não faço Eu não faço Eu faço na maçã Mas do resto eu faço Eu faço na maçã Por que você não é daquela artista Que só mostra o luxo Aquela coisa toda Você mostra a sua realidade Você fala de ônibus Eu acho que deve ser muito comum Se precisar sair do Rio E vir de ônibus pra São Paulo Linda e feliz Se a passagem for por minha conta É Oxe Linda Sai do Rio de Janeiro 11 horas da noite Chego aqui 5 e meia Bonita Dou uma lavada na cara E chego onde tem que ir Eu tinha comprado um carro Carro caro E aí eu tinha Deu três meses Você tem que botar na revisão Sim Aí eu Eu tava Eu tava casada E aí eu peguei Aí ele falou assim Vou pegar um táxi Eu falei Tá maluco Daqui lá vai dar O que? 70 conto de táxi Falei nada É um divã Ele não tá de sacanagem Falei não A gente vai de vã Tem a vã Eu ó Aí chegou na Elisa A rocha dele Falei moço Deixa aí por favor Descer Quando eu descer Ele falou Que é a primeira da vã É Andando de vã Deve tá devendo Pra tudo Quanto é lado Eu gosto de ir na 25 No Rio de Janeiro Eu gosto de ir no Saara Eu gosto de ir no Mercadão De Madureira Lugares que eu não só gravei Como vou comprar Eu gosto É um direito meu E por que não ir? Só porque você é artista Mas você sabe que as pessoas Atrapalham e quase que não deixam Além de criticar e apontar É mesmo É meio complicadinho Mas não pelo assédio De Ah é a Solange Cout Deixa eu dar um abraço nela Deixa eu trocar Um abraço tudo bem Pedir uma foto tudo bem Só que aí quando é Dois, três Até uns oito Quando vira cinquenta Ao mesmo tempo Complica Movocou Ser mãe Depois dos cinquenta Foi motivo inclusive Parece assassinado Todo mundo Na época eu me lembro Nós cobrimos essa história Todo mundo comentou Poxa vida Mas pode ser uma gravidez de risco Como é que foi essa gravidez Pra você? E me conta Se em algum momento O que a imprensa falou Mexeu com o seu coração Olha só Foi um susto Foi O meu médico Quando eu casei Meu ex-marido É trinta anos Mais novo que eu Vamos combinar Aí Fazer mamografia Preventivo Tudo que vocês Têm que fazer Viu gente O peito Virar hambúrguer Futucar Pra poder ver Se tá tudo certo No parquinho Tem que ir Aí Eu tava lá O meu médico Doutor Caio Muito engraçado Aí ele virou Para mim e disse Olha só Tá tudo certo O parquinho Tá em ordem E tá Mas ó Acho bom você ter cuidado A senhora Não é ligada Não fez laqueadura E eu Não tava se prevenindo Eu olhei pra galera Eu falei Ah Doutor Caio Fala sério 53 anos na casa Eu hein Aí ele falou Então eu vou te explicar Esse momento Que você ainda está Começando a entrar Na menopausa Porque tudo meu Foi tardinho Eu menstruei Com 15 anos Não com 10, 11, 12 Como a maioria Por conseguinte O término É postergado Óbvio né Pelo dia Começou uma apurreação Negóis de um sono De tarde Um mau humor Tratando inclusive Às vezes as pessoas Com ignorância Coisa que Eu fazia Eu respondia mal A pessoa em seguida Eu dizia Meu Deus O que eu fiz Por que eu fiz isso Eu fiquei mal humorada E fui estranhando Mas eu tava Como eu tinha casado E tinha engordado Fiquei em Pernambuco Na sombra do boi Fiz xixi no negócio Aí eu não sabia mexer Deu um risquinho Falei Tá vendo O ridículo Aí palhaço Tá pensando Que é o que Supermer O pé Aí ele pegou Da minha mão Olhou a caixa Porque da minha mão Puxou Quando puxou Dois riscos Eu falei Esse negócio De doze conto Rapaz Funciona onde Me dá outro Você não tava Acreditando mesmo Não era Tiração de sarro E aí sim O que a sociedade Planta O que a criação Da minha geração Plantou sempre Nas nossas cabeças É que uma mulher A partir de 40 anos É velha E a pessoa Começa a ficar inútil Inclusive sexualmente É mentira Tá aqui a Solange Pra provar diferente Ela é muito divertida Que mais Parabéns Titi Gostou E que clima gostoso Piscina Mesa de café Aproveitar e agradecer Ao The Standard Residence Na Avenida Angélica 310 Que abriu as portas Pra que a gente pudesse Fazer essa matéria E receber A própria Solange Também Que falou sobre Muitas coisas Falou sobre Exames Que são importantes Falou sobre Ser mãe Depois dos 50 anos E ela falou Que foi a melhor coisa Que ela conseguiu Adquirir no mundo Porque eu acho Que a maternidade Mexe Com as pessoas Transforma Não é? E essa foi Só a primeira parte Eu vou dar um recado E volto Pra gente continuar Então essa entrevista Tem mais Não tem, Ti? Tem mais Tem mais Muito boa Muito boa Então iremos continuar Esse bate-papo Com o Solange Couto Vamos continuar Com o nosso bate-papo Ti? Bora Tem muito mais? Tem muito mais Se essa já foi Legal Eu vou falar Pra você Vai ficar mais legal Então vamos lá Bora Solange Couto No Mulheres Deus Deus sempre foi Muito presente Na sua vida Mas na sua vida Profissional Porque ele foi Te dando cada vez Bons papéis Cada vez melhores Papéis Que você conseguiu Ir transitando E eu não posso Nem deixar de falar De Dona Jura Porque eu acho Que o pessoal Te vê na rua E ainda deve lembrar Ainda Não é? Eu acho que até mais Do que na época Você quer saber Lá se vão 22 anos Meu Deus E Dona Jura Dona Jura Dona Jura Ei Dona Jura Ei Dona Jura Aí tem a outra Que grita Lá do outro lado Da calçada Agora Do comandante Da aeronave Nacional Às vezes internacional Ao barredor da rua É pequeno De todas as formas De todas as bocas Que você tem E nessa época Da Dona Jura Eu me recordo Que era um acontecimento A gente ficava Na novela Esperando pra ver Quem você ia receber Você lembra Quem você recebeu? Pelé recebeu? Foi Pelé? Tem Pelé? Não? Pelé foi o primeiro Não me avisaram Com quem eu ia gravar Eu sabia Amanhã tem 5, 6 Personalidades Pra tu gravar Não Mas nesse dia não Ah, temos Tem um convidado 23 anos Vai ter um convidado Eu falei Ah tá E eu sempre entrei No cenário E orei Eu entrava sempre Antes de todo mundo Aí eu fui Quando eu virei a curva Tá Aquele rapaz Aquele senhorzinho Assim de azul claro Sentado No cenário Com a faixa amarela Aí eu falei Oi, bom dia Tudo bem? Aí eu olhei Pra cá Quando eu virei pra cá E eu Ô Solange Tudo bem que eu virei? Pega Eu não sabia O que que eu fazia Eu não sabia Eu fiquei meio Assim Oi O que que você tá fazendo aqui? Ah, vim gravar com você Em determinado momento Você foi pra Record Eu me lembro que você foi pra Record Assim que acabou o clube Ele tava acabando a novela Eu Primeiro eu tinha ficado Um ano e meio desempregada Eu trabalhei Por mais de 20 anos Na TV Globo Por obra certa Você já era do time Da hora certa Ei, amor Não é do time daquela coisa Desde antes de renascer Sem amor Você já era a obra certa Ah, imagina O que se pratica hoje É o que você sempre Ah, eu sempre vivi Pra mim não tem nenhum tipo De novidade Nem ofensa Nem injustiça Pra mim não tem Eu não vejo assim Porque eu acho que você tem que pensar Você como você E você como a empresa Isso Mas eu respeito A opinião de cada um E a posição de cada um A minha é essa E aí Quando a jura tava acabando Eu pensei Que a cuna de botões É um contra-ataque Olha só Esse ponto Esse destaque Aí eu fui lá Na sala da direção Nossa, você lá Liberado Então lá Vocês lá estão Com o soro mais Com o chuchinho Com o chuchinho Com o chuchinho E tá bom Aí tá Aí foi quando Me convidaram Pra receber Pra fazer o Bom Dia Mulher Eu amei fazer aquilo Era você E o Ney Gonçalves Dias É que era uma delícia Eu não tenho problema Nunca tive problema De Ah, esse papel Ah, esse lugar É Muito pequenininho A Denise Sarraceni Quando me convidou Pra fazer a Mãe da Preta Que foi depois do Tony Eram só 23 caminhos E a Denise ficou com problemas De me ligar E me pedir Mas ela queria muito Que eu fizesse E aí quando ela me explicou É porque o personagem Morre no 23º Eu falei Alguém tem que ter gente Que morre no primeiro Eu vou demorar 23º Alguém tem que morrer Eu não vou receber? Vou Então Estamos dentro Então assim Se você vai dividir Vai entrar no programa Fazer uma participação Ou de cozinha Ou de papo com mulher Ou da tua idade Não sei de que Estou aí Aliás Você é tão boa De entrar nas coisas Você até capivara foi Então E vocês sofrem Naquele bastidor Com um monte de roupas Com os ninjas Com aquela coisa Você sabe que a roupa Não era o maior sacrifício Quem era o maior sacrifício? O maior sacrifício pra mim Era ter que sair do hotel Com uma roupa escrita assim Não fale comigo Preta Luva Moletom Escreve que não fale comigo Aquela máscara Como é? De lija Lija E na minha casa Ainda não Dos meus filhos Mas eles não sabiam Nem dentro da tua casa Você pode falar? Não deve Porque pode vazar O filho tem amiguinho na escola Que tem pai Que tem mãe Que tem escambau Que é amigo do fulano Da imprensa Que não é? Pra gente finalizar O nosso papo Tem alguma coisa Que ainda você espera fazer Na TV Algum personagem Que você fala Poxa vida Bateu na trave Era esse que eu queria Mas não foi o momento certo Mas é uma vilã Vilã? Vilã daquelas vilã Unha É mesmo? Eu acho que vai ser uma vilã E ainda com uma pegada Cômica de sádica Claro, pra ter graça É De sádica Aquela linhagem de Nazaré Isso Dessa estraxe ruim assim Eu sempre mudei bem com os autores Eu nunca fui íntima O único que eu fui íntima Foi o Benedito do Barbosa Meu queridão Que deu uma carinha E se sente Quando você pudesse Eu fiz algumas novelas Do Benedito Não é isso que ela serve? Não é isso que ela serve Eu sei que vai acontecer agora Mas ninguém falou nada comigo ainda não Porque eu fui jovem A dona Chica Xavier Fez a personagem mais velha Nesse momento Eu estou com a idade Que a dona Chica estava Quando fez a Inácia mais velha Se vocês se lembrarem Não custa nunca a gente lembrar Porque o remake vai acontecer É o Bruno Luperi Que é o neto do Benedito do Barbosa Que está fazendo E seria fantástico te ver mais uma vez Em relação É assim O Benedito foi o único autor Que eu cheguei a ir na casa Algumas vezes Inclusive Com o Marilene Com todo mundo Cada obra foi uma Cada filho Porque minhas obras Eu considero meus filhos Cada filho foi um E os pais deles Eles sempre foram muito generosos Me deram bons presentes E eu Foram eles Porque você é generosa E você dá bons presentes Eu em nome do programa Mulheres E das meninas que estão lá no estúdio Quero agradecer Essa sua gentileza Essa sua disponibilidade E agradecer também Esse lugar lindo Maravilhoso Que a gente está aqui em Janópolis Não é? Gostoso Não é? Não é maravilhoso? Tranquilar Muito obrigado Mais uma vez Por você Aceitar essa conversa Esse papo E que Deus continue te abençoando De forma abundante Porque você é merecedora de tudo isso Obrigado Que delícia de bate-papo Parabéns Fantástico Muito legal Que trajetória Que mulher, né? Como televisão A gente não faz nada sozinho Agradecer todo mundo Que estava envolvido No meio dessa história Verdade Para que a gente pudesse trazer Essa matéria E Solange é diferenciado Uma mulher de fibra De garra Está à frente do tempo dela E gentil Sempre com o pé no chão Que eu acho que esse é o grande barato da vida Papéis vão Papéis podem ir Mas quando você tem o pé no chão E sabe do ser humano que você é E como você tem que levar a sua vida com plenitude Acontece essa sinceridade de papo Obrigado Solange Linda e talentosa, né? Que mais São poucos os artistas Que conseguem se consagrar dessa forma Com um personagem Tão forte a ponto de ser lembrado Por um deles, por exemplo Conseguir se destacar em meio a uma novela E fazer o personagem voar Como voou a dona Júria E a gente lembra dela até hoje, né? E eu adorei essa fofoca Que ela trouxe Do The Masked Singer Que eu não sabia Que saia com roupa de ninja A plaquinha Não fale comigo Nem com a família, né? Achei muito interessante Eu assisti Eu sou fã desse programa E eu assisti essa capivara sexy, né? Que ela fez Muito legal E eu acho um formatão esse programa É um formato fantástico mesmo Formato muito bacana Parabéns também pra quem trouxe Olha, entre nós aqui Comparar The Masked Singer com pipoca É a mesma coisa que Ferrari e Fusca Entendeu? Começa com F Porque o The Masked Singer É um programa maravilhoso Onde permite Com que As pessoas que a gente mal imagina Entrem na onda E façam a história acontecer Agora, Titi Parabéns, viu? Pelo Não só pela entrevista, né? Mas pelo café da manhã Que você produziu Comemos tudo Você que fez tudo? Nada Fez tudo Ele passou no sacolão Comprou as coisas e levou Foi lá do Fletch Ah, nada Falaram assim A TV Gazeta vai vir aqui O programa Mulheres vai vir aqui A Solange estará conosco Nós vamos oferecer De melhor Teve que fazer bonito É isso A gente quis assim Dar um clima na Maria Braga Sabe? Pro bate-papo É, é Mas foi café da tarde Foi café da manhã Café da tarde Da tarde Gostoso, gostoso Olha aí, ó Parabéns Agradecer a Solange Obrigado Solange Couto Arroba Solange Couto Pra todo mundo que quiser seguir Ela tava falando Ai, o pessoal não tá me seguindo Então vamos lá fazer um Aquele abraço gostoso Arroba Solange Couto Já vou seguir agora Da Standard Residência Higienópolis Que recebeu a nossa equipe O Instagram do hotel É Arroba The Standard Residência Fica na Avenida Angélica Número 310 Bem no coração de São Paulo No bairro de Higienópolis Ah, é ótimo Maravilhoso Solange Couto Segue ela Tá seguindo, tia? Vou seguir aqui Eu vou dar um recado Mas posso dar Unha, unha, unha Couto Fica na Avenida Angélica Obrigado.